Mas, mas dependente emocional, eu tô descabelada, né? Mas dependente emocional? Claro! Claro que não! Elas precisam, eles são, eles são tão admiradores da nossa imagem. Não, não vem comparar a gente com o pagode da ofensa. Ah, não, né? É, a gente dá uma acertada com o pagode da ofensa, é verdade. Não, trazer uma modernete é diferente do de... Mas não era o propósito, não era esse. É a técnica de atiçar os instintos primatas masculinos, de onde tem a imagem feminina, certamente haverá mais homens. Conversa? Porque as baladas não cobram nossa entrada? Porque somos legais? Por que todo mundo só põe gostosa na capa dos vídeos? Ah, é, será? Porque, mano, elas são uma mercadoria, velho. É porque é um mangina. Somos manginas! É isso que você falou, e é isso que é o ponto essencial da Red. É o cara que começa a descobrir os seus próprios instintos. Já saiu do personagem. Seus próprios instintos, meu brother. Quando você controla o seu instinto, você tem progresso. Mas não é controlar de conter. É você reconhecê-lo. A maioria dos caras não conhecem, cara. Então, mas essa é uma parte também que acontece dos caras tentarem fugir do próprio instinto, ou negá-lo, ou colocarem como superioridade o fato de você, por exemplo, não se entregar ao seu instinto. É isso que eu não concordo, tá ligado? É, são os totalmente, como posso dizer, bloqueadores, né? Vamos assim dizer. Clock blockers. É, eles cortaram o mal pela raiz. E aí vão sofrer de outros problemas, né? Mas a maioria é incrível. É de largar de mão. Porque os caras são kamikazes. É esses aí que a gente quer alcançar. É, tem cara que não tem salvação não, mano. Será que existem os preços... Como assim kamikazes? Em que sentido você quer dizer? Porque ou você é kamikaze pela ignorância. Ei, amigo, entra aí no meu avião que a gente vai dar um pião. Certo. E aí ele pula lá de cabeça. E os kamikazes convictos. Os caras que não... Eles não... Como é que o padrinho fala? Eles não entendem. Eles fazem questão de sempre se vender. As tentações. É a tal da libido masculina. Dominaram o homem. Sexualizaram totalmente a nossa sociedade. A ponto de nos tornarmos escravos. A tecnologia deixou tudo muito acessível. Muito fácil. É o quê? Os conteúdos para adultos aí. Ou a erotização nas televisões. Nas escolas. Nas redes sociais. Não estou dando uma de moralista. Eu só estou falando algo óbvio. Quanto mais você intensifica a dose, mais dependente fica a pessoa. Somos uma sociedade de caras dependentes da porta da vida. E a gente tem que falar um basta. Não a porta da vida. Mas é esse nosso instinto. Que tem destruído. Casamentos. É. Não sei os acordos, né? Se você ver. Não é cortar o mal pela raiz. Nós adoramos. As ditas cujas. Elas tem tudo que, vamos imaginar um pouquinho, que a gente não tem. Mas, a gente não pode ser devoto. A gente sabe que o espírito Mikeinha é o que Hollywood vendeu. É o trovador. É o Peter Parker. É o Peter Parker. Chega, gente. Chega. Quando você cai nessa, vai ser você mesmo. Sua personalidade. Seja legal, seja feio, bonito, baixo, alto. Mas você não vai mais depender. Você não vai mais depender. Mas você não vai mais depender. Com as roupas que você vivem. Ei, também temampé. Entra como se você ire. E você vê e afirma. Entra como a explicação. Vem quella que está estava farem. E é um다� Eu aprendo algo.